Bem-vindo novamente ao Papo de Músico e hoje nós vamos então finalizar com esse vídeo essa sequência de vídeos sobre ondas, ondas sonoras. Nós vamos então falar das propriedades das ondas sonoras, das propriedades do som, as propriedades que vão fazer com que os sons sejam diferentes, o som do piano, o som da flauta, o som da voz humana, o som de um caminhão passando pela rua. O que faz esses sons serem diferentes? Bom, nós já vimos que uma onda pode ser uma onda de alta frequência ou uma onda de baixa frequência. Nós também vimos que uma onda pode ter uma amplitude maior, uma amplitude menor. São duas características que nós já vimos nos outros vídeos. Vamos ver hoje como que isso funciona então na prática, que é o que interessa para a gente aqui. Na prática, ou seja, o que isso significa em termos de som? O que nós ouvimos? Um som de alta frequência ou com ondas curtas, nós vamos percebê-lo como um som mais agudo. Enquanto que os sons com uma frequência mais baixa ou ondas longas, nós vamos percebê-lo como um som mais grave. Ouça o exemplo a seguir e veja como nós vamos mudar então a frequência, mudando de mais baixa para mais alta essa frequência. Note que isso não vai alterar o volume e sim vai alterar a tonalidade. Portanto, quando falamos altura, isso se refere, na verdade, ao pitch ou a tonalidade de um som. Exemplo. A outra característica é a então a intensidade. Muita gente confunde quando se diz altura com o volume, mas é uma maneira errada de se falar. Quando falamos da intensidade, daí sim, isso não tem mais a ver com frequência, isso agora tem a ver com a amplitude da onda. E aí nós estamos falando de um som com mais volume, um som com menos volume. Essa potência do som tem a ver com a quantidade de energia. Um som com menos menos volume nós vamos precisar de menos energia e se quisermos um som com mais volume, vamos precisar de mais energia. No exemplo a seguir, você pode ver uma alteração do volume agora, ou da intensidade do som, mantendo a mesma frequência. E você sabe qual é a unidade de medida da intensidade do volume? Alô? Sim, sim, você ligou rápido. Claro, claro que eu falo. É o Bell, em homenagem justamente ao Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell, não sabe quem foi? Foi justamente o inventor do telefone, cara. O telefone, uma peça super hiper importante para a história do áudio. Pensa bem que aqui, além de transmitir a fala à distância, mas sobretudo, tem aqui duas coisas que revolucionaram a história do áudio, que é uma caixa de som emitindo aqui o som e um microfone captando o som. Então, uma peça realmente maravilhosa para quem é apaixonado por áudio, grande, ilustríssimo Alexander Graham Bell. E em homenagem ao Bell, então, é a unidade, o Bell é a unidade de medida, embora comumente utilizamos os decibéis, que é igual, na verdade, a 0,1 Bell. Cuidado com os decibéis. Nós temos aí até 20 decibéis, considerado silencioso, faz bem para a saúde. Até 50 decibéis normal, dá para aguentar acima de 50 decibéis, já começa a ficar perigoso. Então, você que gosta de som alto, lembre-se que ficar muito exposto a sons intensos podem te prejudicar, prejudicar o seu aparelho auditivo, o seu captador de ondas mecânicas e não tem solução para alguns problemas do ouvido, não tem como reverter. Então, tomar muito cuidado aí com os seus ouvidos, com a intensidade de tentar procurar, sempre ouvir o som num volume mais adequado. E quando precisar usar fone de ouvido, coisa desse tipo, cuidado, deixa depois um tempo de descanso, sempre descansar os ouvidos na medida do possível para preservar, ok? Preservar porque com a idade, inclusive, você vai acabar tendo problema. E quanto mais exposto, mais surdo você vai ficando. Então, se você não quiser ficar surdo, cuidado com o volume. Eu, particularmente, prefiro um som com volume mais baixo, não um volume pequeno, mas um volume adequado, porque assim você consegue perceber mais os detalhes, os detalhes que, às vezes, com muito volume confunde tudo e não dá para perceber mais nada. Essas, então, as duas primeiras características do som, bem fácil de entender, né? A altura, o pitch, que tem a ver com a frequência, Maior a frequência, mais agudo, menor a frequência, mais grave. E a intensidade, o volume, mais energia, mais volume, menos energia, menos volume. E, por último, então, temos o timbre. E o timbre tem a ver com harmônicos. Harmônicos, as ondas, possuem a propriedade de interferir umas com as outras. E essa interferência das ondas, então, muda a característica do todo. Essa propriedade, então, da interferência de ondas, dependendo da característica de cada instrumento, da característica física, ou seja, da sua caixa, do tipo de matéria que ele é feito, ele vai emitir uma onda totalmente diferente. E essa onda, com características únicas, né? Nós vamos chamar, então, de onda complexa. É uma onda complexa, que nada mais é uma onda fundamental somada aos harmônicos. Às vezes é comum, né? Passa, às vezes, um trator na rua, alguma coisa assim, principalmente as frequências mais graves, e você percebe, de repente, que alguma coisa de metal vibra. Tem a história também da voz humana, que você pode, através da voz humana, você faz vibrar ali em alta frequência, numa frequência alta, né? Você pode fazer vibrar um copo de cristal e fazer o copo de cristal quebrar. É verdade, isso é verdade, e acontece justamente por esse fenômeno da interferência de onda e dos harmônicos, dessa história dos harmônicos, quando você vibra, então, um tom fundamental, você faz vibrar toda uma série infinita de harmônicos. Nós vamos falar mais sobre a série harmônica num vídeo especial para isso. Eu vou, inclusive, estar demonstrando aqui, de uma forma bem bacana para você perceber esses harmônicos acontecendo na prática mesmo, utilizando um piano. Assista aí o próximo vídeo, então, sobre série harmônica. Para finalizar hoje, o importante aqui no resumo sobre as ondas, então, como vimos, é que a frequência, ela vai determinar o tom, a tonalidade. Quanto maior a frequência, mais agudo, quanto menor a frequência, mais grave. 440 Hz é o padrão para o que nós chamamos de Lá, né? A nossa nota Lá. Intensidade, que vai ter a ver com a amplitude da onda, então, né? O tamanho, o quão ampla é essa onda, que vai determinar, então, o volume. Isso tem a ver, então, com a energia, não confundir essas duas coisas. E, por último, o timbre, que tem a ver com os harmônicos, que são essas interferências de ondas que acontecem. E vamos, como eu disse, falar no próximo vídeo sobre a série harmônica. Praticamente, o nascimento da música ocidental, assim como nós entendemos. Então, é isso, gente. Muito obrigado aqui, se você assistiu os vídeos, se você está gostando do nosso canal, deixe o seu comentário, deixe aí sugestões para os próximos assuntos. Esses cinco vídeos foram bem teóricos, é um dos lados aqui do papo de músico, a gente vai estar encarando essa teoria sem medo, e até de uma maneira leve e gostosa, porque são assuntos bem bacanas. A partir disso, também vamos estar falando de outras coisas, mas esses vídeos tinham a ver com isso. Não deixe de assinar o nosso canal, ficar por dentro aqui do que das nossas novidades. Muito obrigado por assistirem Papo de Músico. Nos vemos no próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho